Morte por Crucificação Ok, estamos aqui para começar o capítulo 2 de Morte por Crucificação. Então vamos começar. Certo, vamos reagrupar. Temos um homem crucificado, dois empregados irritados e alguém que se diz psicólogo. Não há lá muita coisa. Espeto Jones, Cabo Luciene, lembram-se dos ciganos que pegamos? O líder deles, Nicolai, exige falar com você. Ótimo, Luciene e o dever nos chamam mais uma vez. Tá bom, vamos falar com o Nicolai, se ele quer falar com a gente. Então, Nicolai, o que acha das nossas suítes 5 estrelas? Pelo amor de Deus. Tire-me daqui. Eles disseram que minha mulher está em um trabalho de parto. Que dá azar perder o nascimento do seu próprio filho. Bem... Você saber o que precisa fazer. Você saber o que precisa fazer. Não. Você sabe o que você precisa fazer. Eu não sou um traído. Cara, a gente só foi ao cemitério de obras de zoeira. Beber um pouco de whisky. E aquela velha louca. Quem vive quebrando tudo. Dizem que ela foi amaldiçoada. Ela mora no antigo estacionamento aquele do... Aquele na... Calgary Avenue. Quer dizer que Nicolai e seus amiguinhos bebem whisky? Nunca vi ciganos tão chiques. Não. Não. Toma para arrancar um projeto da vida. Chegando por ai. É... É... Como é? Soldado Universal. Pessoal. Olha aí. Olha. Tem um... Soldado Universal. Tem um negócio desse. Ok. Pingente. Tem algum pigento por ai? Deixa eu ver, bicicleta, achei Deixa eu ver Macacão Olha A bandeira Cadê o pigente? Não sei O regador Poxa, ta dificil Deixa eu pegar o computador Ah, ta Lava ali O que o macaco com a marca da Red Company está fazendo ali? Não é o melhor lugar para se trocar de roupa E veja, tem sangue nele O assassino deve ter vestido Precisamos enviar para Grace fazer uma expressão muito ansiosa Droga, quase me esqueci Temos que encontrar aquela velha louca Sem uma descrição vai ser Ei, veja só aquela mulher Deve ser ela Nossa Só por que? Não entendi Por que que tem que ser ela? Não entendi Não entendi Não entendi Vamos analisar Em nome de Patris E de Spiritus Sancti Por favor Acalme-se Somos policiais Você foi vista Na noite passada Vandalizando o canteiro das obras que fica em Gooseberry Nós queremos fazer algumas perguntas Eu sabia O Tinhoso que matou vocês Vieram amando do rei do poço Mas Deus castigará vocês Ele castigará os pagãos Por destruir o seu lar sagrado Certo Certo Nicolai Não estava brincando Ela é mesmo louca E percebo um quê De religiosidade Concorda no centro Vamos levá-la à delegacia Assim descobriremos se sabemos algo sobre ela Ei, Ramirez O que você sabe sobre a tal A tal de Linda Lovara? Lovara Esse nome não me é estranho Ah Mas Sendo sincero Não sei de onde me lembro Foi mal Sua profissão não era nos poupar tempo Anda, Luciane Vamos dar mais uma olhada na mesa Desse cabeça oca Nossa, Ramirez É por isso que tu nunca se lembra de nada Também que mesa bagunçada Bagunçada Bola Bola futebol A bola tá aqui Tá, pônei o vídeo Deu pra ver direitinho Hum A ficha tá aqui Pô, só como é que eles não acharam? A ficha então de incêndio E uma ficha de vídeo Deve estar em algum lugar Que eu não consigo ver A ficha de vídeo A ficha de vídeo A ficha de vídeo É por isso que esse lugar vive assim É tão linda Louvara Tem mesmo um registro criminal E minha nossa É um registro e tanto Um policial a encontrou bêbada Açoitando a si própria No meio da rua E ela Quebrou a garrafa de uísque Na cabeça do pobre coitado Consequentemente Ela foi julgada E levada para uma instituição Ela fugiu Depois que seu psiquiatra Foi banido Por comportamento inadequado E para fechar Ela é viciada Em Nevirax Bem Acho melhor anotarmos tudo isso Junto com o fato De ela beber uísque Pode vir a ser útil Hum Quanto ao nome do médico dela Droga Isso tá borrado Não sei não Acho que você consegue decifrar os dedos Algo me diz pessoal Que Quer passar quanto Que é aquele cara Aquele doutor psicólogo Que a gente falou Acho que deve ser ele Mas vamo lá Se tiver estrela Para falar com ele Vai ser muito legal Vamo lá Yes Consegui Bom trabalho em decifrar o ID do médico Estava no registro especial da Linda Luciene Vamos mandar para o Alex E ver o que ele descobre Poxa ainda tem que mandar para o Alex Poxa Poxa Sacanagem Bom Vai levar 30 minutos Não vai demorar muito não Bom Então pessoal Eu volto depois das 6 horas Para a gente continuar com o caso É bom que eu consigo mais estrelas Até a próxima parte pessoal Bem Já passou o tempo Então vamos Né O macacão que vocês acharam no estacionamento É uma mina de ouro Ainda bem que Luciene estava lá para ajudar você Não é mesmo Jones O sangue deu positivo para o Michele O macacão foi mesmo usado pelo assassino E eu encontrei uma surpresinha no bolso Pílulas de Nefrax É um antidepressivo fortíssimo Com efeitos colaterais preocupantes Espero que tal assassino não goste de beber Rapazes O álcool com Nefrax É... Nefrax né pessoal Faz com que qualquer um perca a noção da realidade Ela está brincando né Luciene Diga que ela está brincando Então o nosso assassino gosta de tomar Nefrax com whisky E é provavelmente louco de pedra Isso é muito reconfortante Quem diria ele tinha razão Poxa que rosquinha bonita Eu ainda não laxei Hehehe Então vamos lá né Quem será que é? O ID do médico pertence a um tal de Bishop Você conhece? Pode apostar Você encontrou algo sobre ele? Sim Um rapaz bastante suspeito Teve a licença caçada há alguns anos E foi expulso do hospital psiquiatra em Greensboro Hmm... Logo, Bishop e Linda devem ter se conhecido lá Isso está ficando confuso Precisamos conversar com os dois novamente Vou falar primeiro com a Linda Você conhece o Dr. Bishop? Ah que maravilha Ele não é ótimo? Meu anjo da guarda Se você diz Você sabe porque o Sr. Bishop teve a licença caçada? Eles não entendem de nada Nada! Pagãos Todos eles Dr. Bishop era um santo Ele sabia que A Bíblia era a resposta para todos os males A fé dele me salvou Mas aqueles demônios Que... Os que me mantinham presa Eles não aguentaram Eles tinham medo dele Eles o expulsaram A Linda tem problemas Mas agora sabemos que o Bishop é obcecado por religião Eu acho que foi a mulher que matou Quase um dia no doutor, né? Sim Eu tratei a Srta. Lovar há alguns anos Infelizmente não consegui curá-la da esquizofrenia Ou... Eles impediram de que você concluísse o seu jogo sujo Só mesmo que sua licença foi caçada Achem o que quiser Meus... Colegas Não concordavam com as qualidades relaxantes do... De whisky sob doses controladas Me ajudavam a conhecer melhor os pacientes Não culpo por apostar... Por gostar de whisky Mas num trabalho? Sério? Oh... Poxa, ele não deu nada pra gente! Só que ele gosta de whisky Só isso? Sério? Poxa, eu esperava bem mais do que ele ia falar Vocês também não... Deu certeza que vocês também esperavam Bom... A gente vai ter que continuar no próximo capítulo Espero vocês lá! No próximo capítulo de... Morte por Crucificação!